O que é o Jornal da Manhã? 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 O Jornal da Manhã? Olá, meu nome é Gonçalo Jornal da Manhã. Eu sou Jornal da Manhã. Vamo ao canal São Mirvizem. Hoje, sem ser as terças-feiras, as sugestões. Tentamos aqui a dar continuidade ao programa de histórico e às nossas entrevistas. Tentamos terça-feira passada. Temos o Jornal da Manhã. Temos o Jornal da Manhã. Muito obrigado, Jornal. É um prazer enorme. Temos alguém da nossa cidade. Aqui também no canal. É para isto também serve. João, quero só aqui enquadrar um pouco depois. A presença do João. O João deu um grande concerto no sábado passado, aqui na Ata Lisboa. Um espaço comercial aqui dos mais inovadores e importantes e com mais sucesso aqui no centro da cidade da Covilhã, na praça do município. E tiramos o João a participar do Varão do Centro Histórico, durante esta sequência de espetáculos musicais ao guiado à arte urbana e ao teatro, que a Covilhã vai viver até setembro. E, João, é nesse contexto já aqui para falar um pouco de nós. Depois da música, agora vamos às palavras. João, antes de qualquer coisa, depois de hoje, ou não sei, dentro da tua cidade, acho que era importante para quem não conhece o João Salcedo das Música, ver-nos falar aqui um pouco para já tido e apresentar-nos aqui esse teu lado. Não tão pessoal, que é o nosso contemporâneo e os bons salcedores contigo. Falar de mim, não é? É. Para quem não te conhece, o João, quem esteja a assistir aqui ao Centro Histórico de Música? Vamos tentar fazer uma apresentação breve. Há alguns anos, tenho vinte e quinto anos já, e dizem vinte e sete. Eu sou imusível, saxofonista, comecei a tocar saxofone, e uma peste pela harmónica, no meio das plantas, e até o outro perdoado. Mas, na verdade, a música já ia para casa, porque sou um pintor que se não sabe a ser imensa, que é o candidato que eu sou muito lindo, sempre com violino, guitarra, tanta música, que era, por assim, lá em casa é próprio. Há aproximação ao saxofone, dá-se pelo gosto de um instrumento, também por incidência do pai, que depois é da harmónica, pela mão do mestre, do João Gonçalves, e depois acontece a primeira vez. Mais tarde, para o conservatório da Universidade, o conservatório profissional, faço um instrumento de dois, três anos, até, nesitar para enviar-vos como profissional Trades da Baritura, uma escola fantástica, foi determinante para tudo, no processo profissional. Já a dizer, grandes músicos, Paulo, e muitos outros nomes. Grandes nomes, músicos, a nível internacional, saíram da nossa escola, da nossa escola. A partir de lá de então, fui para a Universidade da Ébora, onde tenho que contar com os mestres de vários marcas, José Masserrano, Paulo José Marques, José Menezes, entre outros. Queria destacar, não sei, pessoas fantásticas que acabaram por, que terminaram também, o meu sucesso e a carreira profissional, porque falamos de professores amigos, essencialmente. Mas, João, desculpe-me, porque a formação que tu estás a descrever é uma formação mais de cariz clássico. Clássico, sim. Embora hoje em dia, e o que nós vimos no espectáculo que nos aprendaste, é o teu lado do já. Absolutamente. Como é que isso surgiu? Assim, na verdade, todo o meu processo até aqui, o processo académico, foi feito na escola clássica, na academia, digamos assim. Só que o já sempre foi uma realidade, eu estava sempre a tentar sair fora, exigente perigo, era muito curioso. Lembro-me da primeira vez que conseguia improvisar, quer dizer, o já improvisava, sem referências a escalas, a padrões musicais, gostava de improvisar. Eu lembro-me do aquecimento, o saxofone era sempre um fim, perdia-me em casa, começava a improvisar, e quando dava a conta, já estava na hora de ir jantar, ainda não tinha pegado as peças, nas partidinhas clássicas. Mas, portanto, o jazz sempre foi uma realidade. Eu me fico curioso, as pessoas associam muito ao jazz agora, mas na verdade, nunca tive formação jazzística. Tive aulas, paguei aulas, mas nunca consegui estudar jazz a sério como gostava, ainda não consigo. Tu falaste aí, claro, tu falavas, ao longo desse percurso académico que tu tiveste, acredito que tenhas tido grandes mestres e que influenciaram muito aqui em casa? É assim, na vida, o nosso processo biosincráfico acontece, por influência dos momentos que vemos, e aqui o professor de saxofone, está sendo muito importante, desde o primeiro, a fila harmónica, até agora. E os outros, a acrescentar um pouco de coisa mais, é um processo. Já que estávamos a falar da questão do jazz, que era uma espécie de funk, que surgia um pouco clássico ao jazz, será aquela história que seguís, o jazz que nos assistiu a tal vez que eu ouvi, enquanto que a música clássica era uma partitura, que se seguia à risca, era essa tentativa de fugir daquelas regras obrigatórias. Sim, mas a maioria por aí, acabava e acaba de crescer um pouco assim, para fugir um pouco a atenção, às vezes, das partículas musicais, da mutação musical assim, música com regras, se bem que o jazz é regras, mas com todo o processo de liberdade, o jazz acaba por nos conferir, uma espécie de liberdade de música, que anda em que vivem tudo. Hoje, Paulo, já sabes que é uma coisa que eu tenho, também tens inúmeras atividades, para a aula de música, e tens feito um imenso trabalho, e tens de destacar alguns destes trabalhos que tens feito na aula, e tens de destacar trabalhos. O que não é fácil de destacar, é porque todos acabam por ter um marco, todos os momentos musicais, performativos, são importantes e determinantes. Mas, podemos destacar o mais conhecente, no século Ibeiro, na casa da rua, na sala sujia, onde caia sol, ou uma sala daquela dimensão, já se tinha tocado lá, mas nunca a sol. Um momento forte, temos de dizer que é um momento forte. E tu estavas a informar um pouco do clássico, e depois, mais esse trabalho jazzístico, teve sempre a ti. Mas, comenta-me, dos vários trabalhos que tens feito, mais tempo, outros projetos, como é que metes uma mudança? O jazz, ou a ligação, ou o pop-up, e tu também tens feito várias participações? É assim, eu tento ser um músico freelancer, mas, nesse sentido, que tive de dar a conhecer, é que, é músico freelancer, no mercado de trabalho que está, tem de ser um músico ao baixo. O músico tem de trabalhar, vários, era aí que teria chegado, e foram os géneros musicais, portanto, as minhas participações, tem de ter de dar, é negócio da física, tem de ser trabalhos com qualidade, e aí, o próprio próprio, é uma realidade. Também sempre gostei, porque as minhas influências eram mais estradas, portanto, só que se falta, não sinto presente, no universo de Europa, e, então, as minhas participações em relação no disco, e também em relação com artistas, estão sempre, nesse sentido, eu acredito, que o próprio que seja música, tão importante, ou realmente, ou não, 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 na música, como, as partenarias do free- baby, quando nós temos cedo, vamos como um bolsoito, não é? Nós estamos, primitos, terámos alguma coisa para casa, ou não vamos, ou no, ou, não sei, se o seu sonho, ou no lugar, como zinanuita, talvez, por causa da downtime, ou por causa da... Agora, entre aí, você está a falar aí de baixos e funções, é até tudo, e até músicas adequadas a determinadas situações, Já agora, as tuas principais influências musicais, eu até perguntaria mais, eu tenho os tipos do Sol da Empresa, os teus discos preferidos. Por exemplo, destacar discos, se calhar pudés aproveitar para destacar um disco, não sei que são as minhas sopracarias, que desde criança também sinto melhor, e se hoje é tive o prazer de estar também, de contactar, é o Carlos Matias, o Carlos Matias tem todos os discos são bons, têm um álbum que eu sempre, ou do outro lado, são para mim muito bons, a nível de, não sei se são de senhora, timbre de saxofónico, que para mim é um dos melhores do mundo, um grande saxofónico, destacar um álbum de um artista estrangeiro, talvez se pudesse apontar para o folk music, o Stan Guedes, um saxofónico para a minha coleção, e também as duas clássicas, a diferença entre os clássicos, da Bossa Nova, do Samba, agora não sei. O que é que é o álbum do folk music? O saxofónico vai até à frente da orquestra de borda, formação clássica, e há uma combinação dos vários estilos, do jazz, da rossa, dos clássicos, uma fusão do que é o trato de stream, a terceira conferência do stream, para mim, no meu estilo, digamos assim, que me gostaria de um lugar, se pudesse, de servir o futuro, a nível de descrito, musical para mim, de referência, como falava, matímbrica, é o trato de stream onde o saxofónico consegue ficar à frente da orquestra clássica, consegue ter uma sonoridade jazzística e ver outros estilos musicais à frente da orquestra, ou seja, a orquestra clássica também, do seu barco contemporâneo, mais forte e mais capaz, a orquestra clássica é quase um camaleão, de bom, consegue ter músicos capazes de tocar os vários estilos, isso talvez ainda não seja realizados nos dias de hoje, mas que, por que a dito, a escola de caça é a referência e o caminho que seja para aí. Temos já que as escolas de música clássica, dos cursos de jazz, é, já hoje, fundido num ambiente nacional e colégio das escolas de jazz. Aliás, no, hoje em dia, já vai começar a ver um pouquinho sobre isso, hoje em dia, pelo menos o que é mais contemporâneo, para o povo, porque cada vez que a gente faz essa educação, já é, com as escolas digitais, então, algumas vândulas, com as escolas de jazz, 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 está a ver muito essa oportunidade, no caminho da contemporaneidade, tentar ser uma escola atualizada. Achas que também é por causa dessa escola que os músicos estão a ter e dessa população de jazz e depois se transformam nesse próprio rock de novo que está a fazer? Exatamente. 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 Pelo menos, se não é assim, eu acho que um dia será mais assim. Um dia será mais assim. E o que é que estás a ouvir mais, hoje? É assim, o que é que eu ouço? Esse essencial mínimo é solos de jazz, referências, tem de fazer transcrições, é muito oposto, começar a fazer transcrições frutas, o que comecei a partir, mas tendo a ouvir um grande, um grande metal breaker, tentar sacar as malhas dele, entre outros grandes, com treino. São sempre... São sempre... Tem que falar assim. Essa seia também dá a goce, mas é trabalho. Sim, é trabalho. O que é que o disco, o disco que eu tenho impressionado, os tempos, o disco que eu tenho adaptado, seja de que gário e for. O que é que a coletânea é uma coisa que você faz ou memar música, nota, etc. Ou Nova Zóque, os coletâneos que sempre... Tenho a coletânea, como dizia, a Copa Tain Street, sempre por assim. É um termo de saxofone. É um termo de saxofone. E depois, tenho de descobrir, essencialmente, músicos nacionais agora. Está por ser um pouco mais da nossa identidade, quem nós somos. Tem um disco lá fantástico, é o Luís Mandó da Crapideira. Um saxofoneista que foi muito professor, é o Mario Marques. Que é o Mario Marques e o Daniel Bernardo no piano. Tem um projeto fantástico. E as recolhas do jazz não metem, assim, os samplers com um dedo musical. E é fantástico. Tem música popular. Com música popular, sim, com jazz, música clássica. Os temas existem, com os quintos. E o projeto de pop-tube que tem desde a casa? É, sim. Tem uns convites, umas coisas que eu ainda não posso ter incluído. Provavelmente com o Pizarro, mas com o Carasol novamente. Há uma profunda festival de jazz. Começa já a preencher as noites e a tirar um bocadinho de som. Mas sempre aberto a trabalhar com a carreira. Essencialmente, gravar. Está disponível para subir ao palco. Portanto, tens muito esse lado. E manter o costume. Sim, tenho que ir. Muitas bandas. Não tanto quanto queria, mas... Podemos dizer que de um ano para o outro, em nota de crescimento. Estou contente por ter vindo a conversa. A atividade enquanto professor. É uma atividade que não aplica muito tempo. Vamos a falar bem, sabe? Porque não andava de ouvir. Faz-se grande parte do dia a dar aulas. Por causa de preparar as aulas do dia seguinte. E depois também dirijo orquestras, saxofones. Ou ensembles com formações menos clínicas. O que faz com que não exista. Para, tenho de escrever. Tenho de preparar os arreios. E acabo por passar a dia seguinte. Mas, basicamente, atuado todos os dias. Há certa maneira. Há cada uma aluna do alojamento. Todos os dias. Usa-se praticamente. Há muitos quilômetros. Sempre na estrada. Tenho um horário de conversa na escola. Não é fácil, às vezes... Há muitos quilômetros. É bom, não é? Como psicólogos, deixamos um pouco fora da nossa ambição e tal. E, neste caso, poder avançar mais mal. Limita, de certa forma, poder dedicar-nos a nós próprios. Não é nada prejudicial, mas... Tira o tempo para pensar em outras coisas. Mas, às vezes, também gostam de ser. São um trabalho fantástico. É um trabalho muito humano. Há todos os dias com as crianças. Com os meus pais, os alunos. Tenho alunos dos 3 anos aos 65 anos de idade. Acabam por ser fantástico. E, então, vão ser também uma inspiração. E, todos os dias, vão aprender a aprender a aprender. Então, meu professor, agora, do que está a falar dos alunos... Vamos lá ver. O que é que é que estou com o professor? Dirias... Para toda a bagagem, toda a experiência que agora já tens... O que é que tu dirias, se pudesses agora a estar com o João Salceda, para os primeiros passos... O que é que tu dirias? Assim... Com a minha experiência, como estavas a falar, eu diria que... E, isto nas aulas de outros dias, que eu ainda sou um aprendizado de música. Eu quero que seja assim, até muito tarde. Se não estivermos dispostos a aprender sempre, vamos nos limitar, portanto, é assim. A open mind e sempre a querer aprender mais. Os grandes músicos, normalmente, sabemos se o foram, quando eles já são bem-linhos, né? Quando têm alguma carreira... E, então, digo aos alunos... É... 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 E eu digo, passei-se ao mensagem aos alunos, com a mensagem ao mesmo tempo, tenta não desmotivá-los, mas motivá-los valorizando as pequenas relações que vão para cima. O processo musical é um processo... Construção linda, não é rápido... Não dá frutos do dia para o dia. Ah... Então, é tentar sempre tocar com esse lado motivacional dos alunos, Mas dizia-lhes essencialmente para serem felizes, porque o caminho da música tem várias vertentes que podemos seguir e todos os tipos de música são aceitáveis. Portanto, é de seguirem o caminho da verdade, o caminho de atravesse com os próprios. Eu acho que isso é fantástico. Podem ser a força de mostrar lá. Vamos continuar por aí e de fora, mas agora muitas vezes há mais oportunidades, e quero agradecer também a gente para nós, a saúde do nosso convite, que suporta. Mais do que nesta entrevista, eu quero agradecer-lhes a nós. Para mim, é um prazer voltar a casa, passar vários dias, no Brasil e no município. Acima de tudo isso, é um orgulho, um grande grande presente aqui novamente na Cidade Natal, que é de aqui, que é de ter entre os nossos, e ver-nos desta maneira, e ter-nos sentido a que tenha de ser melhor, em que possamos regressar, que seja o convite para regressar mais vezes para a nossa cidade, se calhar até transformar, se calhar até ainda mais para o processo de hoje, para que nós de certeza que vivemos de receber muito bem, para as pessoas virem e estar presentes para as pessoas que estão aqui na Cidade Natal. E eu agradeço, é que é muito prazer. Obrigado. Foi a entrevista com o professor Alceu, espero que tenham gostado tanto como nós. Não se esqueçam, no próximo sábado temos a Lince, mais um grande parceiro que nos queramos se destrói, e depois, na terça-feira a seguir, tem a entrevista com a Ana, que certamente muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.